Música Por que tá me olhando assim dessa mania? Despeite essa galera que vem da cabelinha Você tá com a minha exame, eu vou te culpar Eu sou um bolo Ginsow, falto e aí Eu sou um bolo 있는데, eu vou te culpar Eu sou um bolo 여자가, você tá com a minha exame Vela luka, você tá com a minha exame E a minha vida não sou e nunca vou barulhou A moralidade larger�ótica o amorira, só é outro Sim é muito melhor Olha o leão Olha o leão Outro leão Então tá te olhando se eu gostar A minha vez de te ensanar, tia gravel, caver em busca Na minha vez é o de papo de piscina, e eu vou te lembrar O sol é o pão que eu tava mortando Não esqueça de me arrependo, se Hyperでも eu chumando agora Porque eu sou do tempo do mundo Onde tem que ter, eu vou te lembrar A gente te lembrar Vá, 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 vá Pode parar E o avião do chão, e o caba do seu corpo A mesma força sumir por ele E o arroz e a chão de ele Os três que pôs e 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 o arroz e pôs 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 E o arroz e pôs e pôs e pôs e pôs e pôs e pôs e pôs